Ainda tem parte... Fala, galera! Beleza? Fala, seus cachorros! Fala, galera! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clashinage é mais um vídeo pra vocês. Nós estamos tentando de qualquer jeito aqui falar o negócio, mas tá uma loucura, porque hoje tá comigo aqui Gustavão e Pitbull Fera! Aêêêê! E aí? Aêêêê! Rapaziada, nós estamos em live agora no show de Brawl, e eu vou aproveitar e gravar aqui, porque provavelmente eu vou pegar aqui o terceiro Brawler com 500 agora com a rapaziada. Então, a gente vai jogar um pouco aqui, e a gente vai ver se vai dar bom. Então, bora lá! Partiu! Ô, Brunão, só hoje já foi a Anitta que tu botou 500, né? E agora tem a Jessie. É verdade, os dois mitos aí me ajudaram. A gente botou a Anitta no 500, e agora tá quase botando a Jessie no 500. Meu Deus do céu! Estou bom carregar, mas não dá, não dá. Gustavão tá carregando todo mundo ali, Gustavão dançando. Gustavão dançando? Gustavão tá dançando na live, mano, tá uma doideira hoje. Botou cueca na cabeça, foi uma zona. Vai, foi... Nossa, boa! Nossa, que que é isso, meus amigos! A gente chega com dois pés aqui na bola, entendeu? É um monstro sagrado! É uma loucura isso aqui, viu? É uma loucura, é uma loucura. Opa, bate na torreta aí! Aê, boa! É que nosso time faz o Gustaflix, entendeu? É, a gente faz muito o Gustaflix, aí fica nesse... Ó, os caras tão fazendo gol lá sozinho! Que isso? Que isso, mano! Os caras tão doidos, mano! Ô, Pit, conta pra galera a história... A sua história com o supositório. Que isso? Então... Ó os caras, doidão, mano. Ele vai ter volta. Pelo amor de Deus, brinca não. Ô, essa aqui é a fatídica. Se ganhar agora, eu bato 500 com ele também. Com a Chess também. Ô, louco, monstro! Ô, louco! Nem parece que a gente tá ganhando todas. Vai, vamos... É, mas ó... A gente jogou muitas partidas e a gente perdeu só duas. É uma loucura hoje. É que a gente tá tudo fazendo no Gustaflix, e aí o bagulho tá ficando louco, mano. Cê é louco, melhora muito o nível, tá ligado? Ô, toquei, 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 toquei. Vai passar pro Pit. Aê, pô! Nossa, o negócio tá... Boa, boa, boa! Ó o Pit buando! Cê é louco, mano! Meu Deus! Que isso? Pede, né, Cassu? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu amigo, olha isso, mano! Pede, né, Cassu? Ih, caraca, morri de Revesguei. Revesguei? Cê é... É, o Revesguei pegou em mim lá, mano. Cê é louco. Cê é doido, vamos lá. Tem que voltar, não sei. Boa! Aê, Pit! Bora que essa é a famosa partida decisiva. Não, tem... Opa! Eita! Olha lá, olha lá, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Vai ter gol, vai ter gol, vai ter gol, vai ter gol! Vai ter gol! Vai ter gol! Meu Deus! Meu Deus! Não vai ter gol, não! Não vai, não! Noooooooos! Ô, Pit, você... O Pit não entra com bola em tudo, Bruno. Não, não pode. Não pode, não pode. Agora o cara vai entrar, agora o cara vai entrar. É contra a Zegra tudo junto. Ah, não! Não vai, não! Não vai nada. É contra a Zegra, Pit. Sai pra lá. É contra a Zegra. Sai pra lá, negão. Não pode, né? Não pode. Ai, nossa! Na hora que eu ia tocar pro Gustavo, ele matou eu. Sem problema. Tá tranquilo. Vamos lá, moleque. Vamos fazer gol. Nós quer gol do Ronaldinho. Ronald Pit. Vamos lá, Ronald Pit. Pulou, vai entrar, entrou. Cê é louco! Boa, Pit! Mais um 500. Que isso, Pit! Que isso, 500! Até que fim! Terceira... Terceira... Terceiro personagem. Terceiro Brawler aí pra gente. Com 500. Espalha aqui, beleza. Já que tu pegou, né? Mostra pra galera. Ah, é. Vou mostrar pra galera aí. Ó, a Anitta aqui, ó. Tem coragem. Bora duas com a Anitta. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Foram dois Brawlers de 500. Um dia. Dois Brawlers de quem é? Só pra mostrar, né? Porque eu já tinha mostrado no canal o Leon, que foi o primeiro. Certo. E agora eu peguei a Jessie. E agora eu tô mostrando a Anitta que eu peguei agora a pouco na live. Muito bom. Se você não viu, perdeu. Mas vamos lá, né? Vamos ver como conhecer aí. Vocês já acompanham. Vai ter outras, vai ter outras. Aliás, nós estamos aqui no show de Brawl, mano. Então, fica ligado aí que vai ter muito show de Brawl ainda, hein, mano. Meu Deus. Caraca, o Pit parece o Ronaldinho jogando com essa... Oi, foi, 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 foi. Vai, vai, vai. Ó, o cara tá deixando fazer gol sozinho. Eu tava lá, trocando os tiros. Ó, o cara tá deixando... É. Tá no x1 com o outro lá e o gol rolando. Não entendi nada, mano. Ó lá, ele tá rodando, ó. O Arthur tá rodando lá. Arthur, maus aí, filho, mas... É nóis. Aqui, ó. Vamos dar uma giradinha pra ele. Ai, ai. Deu, deu doeu agora. Deu uma doedinha ali. Ele... Certeza que ele faz o Gustaflix. Toca aí. Nossa, tô pulando. Nossa, cara, esse riozinho é muito chato, véi. Nossa, tô pulando. Esse riozinho é chato, velho. Vai, Bruno, boa. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Ó, galera, nós não tá com conta full, não, fi. Meu... Meu coach é nível... É conta secundária. Meu coach é nível 3, véi. É, lembrando que... Exato. Lembrando que nós estamos com... Eu tô com a conta principal, mas os dois estão com conta secundária, porque senão ia ser muito pesado pra gente. Ô, Pit, fala aí. Meu coach é nível 3, seu... Seu... Primo é nível. Primo é nível. 5, 5, 5. Então, fi. Nós estamos pegando os caras aqui de 500 troféus, véi. Cê é louco, né? Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Mas ainda tá... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não vai dar pra entrar. Nossa, vou matar todo mundo ali, meu Deus. Nossa, mano. Nossa, nossa, nossa. Quase, quase, quase. Quase, quase. Será que eu faço gol? Ó o Pit Bull armando o esquema louco ali. Ah, não foi. Munição. Ah, me lei. Tô subindo, tô subindo. Vai lá. Não, é que tem que ser do Bruno, Bruno, não. Boa. Tem que ser do Bruno. É isso. Só fechar tem que ser do Bruno. Sou humildade, sou humildade. Sou humildade, sou humildade. Eita, poxa. Matei um ali, mas morri. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eita, ele te deu a bola. Te deu a bola pra você fazer gol. Vou esperar um 6 aqui. Mete pra dentro, mete pra dentro. Como que tá aí? Como que tá aí? Estou segurando eles aqui um pouquinho pra... Aí, pô. Aí, boa. Tem que tá pegando essa torrenta. Legal. Mano, essa animaçãozinha toda... Matei a Jessie. Da Star Power da Nita é muito bonita, meu Deus. É, é verdade. É lindo, mano. Olha, cê é louco. Morreu todo mundo ali, só falta o coach. Nossa, nossa, nossa. Ai, meu urso mata, meu urso mata. Vai, Bruno, Clash. E acaba com o Brock. Boa. Nossa, Pitbull. É gol. Não lembra, cara. Não lembra. Não lembra. É assim, ó. Aqui é assim. Então é isso, rapaziada. Três partilhas, três vitórias. Dois Brawlers aí com 500. Tudo na live, no show de Brawl pra vocês, rapaziada. Valeu. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pitbull. Ó, Brunão. Fala aí. Foram umas 30 partilhas. Mas perdeu duas, hein. Foi. Só duas, mano. Só duas. Meu Deus, que animal. Bem demais. Então é isso. Link dos dois estão aí embaixo na descrição, mano. Não esquece, então. Se inscreve nos canais dele também. E deixa aquele... Aquela mensagem lá. Hashtag carequinha. Pra ele saber que você veio daqui. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Falou. Falou.